Ministério da Cultura do Brasil apresenta Feste Cine Amazônia Itinerante em Coimbra. Venha prestigiar o cinema ambiental e show com música e poesia de Eliakim Rufino. As lutas pela Amazônia. 25 e 26 de março, no Teatro da Cerca de São Bernardo. Entrada gratuita. Apoio Cultural. Centro de Estudos Sociais. Universidade de Coimbra. Patrocínio BNDS. Banco Nacional do Desenvolvimento Social. Governo do Brasil. Governo do Brasil.